E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje pra vocês é essa Alpinionor de 230 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Tatu e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, estou aqui começando o vídeo atrasado. O Chico já tá como, amor? Pra pouco. Pra pouco, esperando nós. Vamos que vamos. Como pelo título, vocês já sabem, vou tatuar agora, terminar de fechar o meu braço com o melhor tatuador do Brasil, no realismo. Chico Morbeni, se você ainda não sei, o mestre. Arroba Chico Morbeni no Instagram, fechou? Vamos que vamos. Tô aqui em Porto Alegre pra tatuar com ele. Ele não tatua na cidade de Porto Alegre em específico. Ele tatua na cidade de Alvorada, que é do lado de Porto Alegre. Então vamos que vamos. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando, tá rolando o sorteio no vídeo de hoje. É o sorteio de uma Alpineonora. Adriano, coloca aí eu mostrando a Alpineonora pra participar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Tatu e o seu trade link do lado. Então vamos lá. Chegando no Chico, eu volto com vocês. Ó, tá eu e a minha noiva má. Bora! Aí, cheguemos na casa do Brabo e olha ele ali, ó. Ó, ó. Tá filmando? Não, tá nada. Aí, já tô aqui com o Brabo. E aí? É, vamos dar. Hoje vamos fechar esse antebraço, hein, Salô? Nossa! Todo esse leãozinho aí, ó. Vamos que vamos, ó. Vamos fechar aqui, ó. Leãozão aqui nessa parte. Já tem a flor, a rosa na mão. Aqui assim, ó. E aí, a gente vai fazer um cifrão aqui na mão, assim. Nossa! Imagina! Pra quem não sabe, Chico também joga CS e pegou com a patente, Chicão. É, seu preminho, pai. Seu preminho. O próximo é global. Nem vou falar que tá sendo carregado por ele. Mas... Tá bom. Que ele não tava quando eu peguei o Supremo. Não tava? Não tava. Aí, vamos começar a fazer a Brabo aqui, então. O Chico já colou o decalque aqui. Mano, pelo decalque não dá pra ver com a obra de arte que vai ficar, né, Chico? É, vai ficar louco, vai ficar louco demais. Leãozão, boca aberta. Você acha que vai combinar com as outras tatuas do braço, Chico? Nossa, é demais. Arozona. Vai ficar brabo demais, vai ficar brabo demais. E depois vai passar aqui pra cima. E vamos pra parte de cima depois, né? Depois já deixem aí nos comentários sugestões do que eu devo fazer aqui em cima. Mas aqui dentro, Chico, você acha que eu aguento? Aí é bizarro. Mas é pior que a mão? Muito, não sei. Sério? Aham. É muito pior que a mão? Muito. Ih, rapaz. Eu falei pro Saulo pra nós fazer em cima, ele assim, o meu rosto, né, cara? Ah, o rosto do tatuador é top, né? É diferenciado, né? Mas você já tatuou... Mano, olha que curiosidade. O Chico já tatuou o rosto dele mesmo na esposa dele. Na Loana, né? Tipo, ele já tatuou o próprio rosto. É um negócio... Auto tatu. Uma auto tatu. Esse cara mais engraçado. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 No canal do Chico, pra quem não sabe, vai tá aí no comentário fixado com o canal dele. Já passa lá. Mano, é só tatu braba. Mano, qual tatu lá do canal que a galera não pode perder? Cara, duas tatuas, dois vídeos que o pessoal não pode perder. Eu tatuando o Lucas Lira, foi uma tatu louca que eu fiz, que eu cobri a perna dele. E também tem uma ali que é um vídeo meu que tá com mais de 2 milhões de acessos, que é uma chola, que é uma mulher palhaça na perna da minha sobrinha. Ficou louco demais, essas duas tatuas, não pode perder e é uma das primeiras que vai aparecer no meu canal ali. Nossa, 2 milhões, 2 milhões de acessos. 2 milhões de acessos. Então já vai lá pra conferir no canal do Chico, o Chico Morbene aqui no YouTube. Já segue o Bravo também lá no Instagram, também é Chico Morbene. E o Chico vai lançar o curso de tatu dele, semana que vem ou quando? Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, lança o curso do Chico, ele vai estar explicando tudo lá no Instagram dele também. Então é isso, rapaziada, eu venho nessa, um beijão do solo pra todos vocês e fui, tamo junto, mês. Ah, e antes de finalizar o vídeo, olha só o que o Chico tá fazendo. Cê é louco, vamos... Eita, 5.500 dólares? Tá maluco, sem dó, o Chico vai colocar aqui. Ó, e esse vídeo abrindo essas caixas vai sair lá no canal do Vitão, hein? Já fala aí, como que é o nome do seu canal, pô, galera? Vitor Morbene, galera. Sem dó, o Chico tá depositando aqui, nós vamos abrir no CSGO.net. Pode ser. Tchau. 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 Tchau.